Essa é a vista do hotel aqui de onde eu estou hospedada. Olha que lindo. As casinhas todas brancas, os hotéis. Aqui é um dos pontos turísticos também. Aqui a galera vem fazer foto. Vou tentar aproximar. Espero que não fique zoado. E eu vou tomar café da manhã e logo vou para fazer um tour aqui na cidade. O café da manhã é completo. Ovo, leite. Essa é a vista do hotel. O hotel é muito legal. As casas aqui, quase todas têm o mesmo design e brancas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou aqui no Castelo do Café, na Grécia Santorini. Eu vou mostrar para vocês tudo o que eu puder. Que lugar mais lindo. Olha essa bandeira. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.